Vou botar agora. Show, show, show. Já estava esperando para mais gente. Amores, então, olha só. A gente vai começar com a correção, tá? Na semana passada, eu botei a atividade da semana. Aí ficou para fazer a página 284, né? A 284, o número 1, letra A e letra B. 285, somente o número 2. E a 289, tá? Então, eu vou apresentar aqui o nosso livro digital para poder fazer a correção. Quem não pegou o livro, já abre logo aí rapidão para poder corrigir. Professor, eu esqueci de fazer, não deu tempo e tal. Corrija, tá? Anota aí tudo direitinho, porque é importante essas atividades e essas atividades vão ajudar vocês aí nas avaliações, tá bom? E vão vir ainda. Então, ó, vamos começar aqui na página 284. Estão vendo? Fala aí para mim, Rian. Sim. Professora, também lembrei o nome da lei. Era Lei Segregacionistas. Então, a gente vai tratar sobre isso. Maravilhoso, Rian. Ah, então dá para falar mesmo, então. A gente vai falar sobre o Nelson Mandela. Vamos ver tudo isso no capítulo 10. Você é espetaculoso. Vai deixando aí tudo anotadinho. O que você achar, a gente... Você guarda... A gente me manda, né? E o nome do personagem, ele se tornou uma ofensa muito forte lá nos Estados Unidos. O nome do personagem era Jim Crow. Ah, a gente vai falar sobre isso lá no capítulo 10. Aí você guarda aí as informações e o que você achava sobre o assunto para me passar. Ah, que aí já me ajudou pra caramba. Porque às vezes vocês... Eu gosto dessas ajudas, gente. Por quê? Às vezes vocês encontram coisas que falam mais a linguagem de vocês, mais atrativas. Eu acho muita coisa também. Mas é sempre bom receber mais informações com link, participação de vocês. Eu gosto muito. Então, vamos lá. A nossa primeira página da atividade para correção que foi aí da semana passada. A 284. Abriram aí o livro já? Eles estão vendo exatamente aqui. E, ó, o número 1. Leio o texto a seguir, que aborda um tema bastante polêmico em relação à Guerra Fria, tá? Outro superproduto da Guerra Fria foi o que o presidente chamou de complexo industrial militar. Ou seja, a situação que os líderes militares e os fabricantes de armamento estadunidenses trabalhavam juntos em parceria. Os chefes do exército decidiam o que seria necessário e a medida que... Perdão. Seria necessário e a medida que a corrida armamentista avançava eram feitos mais e mais pedidos. Bombas atômicas, depois bombas de hidrogênio e mais tarde muitos tipos diferentes de mísseis. Os fabricantes de armamento tiveram lucros imensos. Era de seu interesse manter a Guerra Fria em andamento. Lembrando aí, né, o nosso assunto da Guerra Fria, que foi uma guerra aí não declarada entre Estados Unidos e a União Soviética onde ambos utilizaram, né, as bombas nucleares, a espionagem, né, a interferência em outros territórios, fizeram diversas alianças, né, projetos de recuperação econômica e ajuda, né, aos aliados. Então, a Guerra Fria, a gente não teve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, né, mas nós tivemos a interferência desses territórios, dessas nações em outros confrontos, né, inclusive aí guerras dentro de outros territórios, tá? Então, ó, aí foi pra casa, ou melhor, né, foi com uma atividade da semana, o número 1, letra A e letra B. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho o A e o B, aí ficou bem melhor. Então, ó, A. Ai, tô aqui pedindo pra entrar, deixa eu ver. Não? Acho que o Gil já aceitou. Então, ó, A. Qual é a situação exposta pelo autor do texto? Então, olha só. O autor do texto afirma que no período da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos e seus setores militares trabalhavam lado a lado com fabricantes de armas e recebiam cada vez mais pedidos por causa da corredormentista. E B. Porque os fabricantes de armamentos tinham interesse em manter a Guerra Fria em andamento. Porque com a Guerra Fria, eles lucravam, é óbvio, né, muito com a fabricação de armas, já que trabalhavam em conjunto com os setores militares do governo durante a corrida amamentista. Então, vocês estão vendo aí as informações do texto com relação ao interesse, né, daqueles que fabricavam e vendiam armamento, né, porque devido esse trabalho, né, de corrida amamentista, de se equipar, de estar preparado mais do que o outro, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética adquiriam muito armamento e munição, tá? Então, ó, olha aí as duas respostinhas. Confere aí com as respostas de vocês. Ah, professora, eu não fiz, eu acabei me esquecendo. Por favor, anota aí a resposta, tá? É importante... Não entendi. Que página mesmo? 284. A IA 284 foi somente o número 1, letra A e letra B, tá? Que é o que está aí aparecendo para vocês. Anota aí, registra, isso vai ajudar vocês, né, quando tiver aí que estudar para avaliação, ou até mesmo quando precisar consultar o material, então, deixa aí tudo direitinho, anotado, respondidinho, para não ficarem desfalcados. Ô, Paula, é trabalho bélico, é trabalho com armas, né? Isso. Tá aí. Tá, então vou colocar isso. E essa, tá ficando muito mentida, hein, Riana? Não, é que eu tô querendo abrangir meu vocabulário. É, caraca! Isso aí. Anotem aí, que vai dar um tempinho para vocês. E aí, e aí, E aí E aí E aí E aí Espero mais um pouco O que faço? E aí Posso? Então vamos lá Como é? Ah, como é? Tá E aí 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 Pode sim Pode sim Pode sim Pode Lembrando, tá, Criança? Não entendi Lembrando aí Não deixem de deixar isso aí tudo anotadinho Bonitinho Que isso vai ajudar vocês na frente, tá? Então bota aí tudo As respostas direitinho No livro de vocês Completa Aí vocês vão ter um lugar seguro Para fazer suas pesquisas Para poder estudar, tá? Então, ó Vamos lá E aí Né Deixa eu dar uma diminuída aqui Nós vamos para a nossa próxima página Que foi a página 285 Na 285 Era uma questão objetiva Tá, ó Era aí o número 2 Então tá o seguinte Leia a notícia abaixo E assinale a alternativa Que elenca Corretamente os motivos Que levaram a separação da Alemanha Em dois países diferentes A Alemanha Oriental E a Alemanha Ocidental Durante o século XX Nós vimos que essa divisão da Alemanha Foi aí decorrente também Por conta da divergência, né Entre o lado Entre uma parte socialista Que defendia o socialismo na Alemanha E a outra parte, né Que defendia o capitalismo na Alemanha Aí nós tivemos aí a construção do muro Para dificultar, né A interferência do lado socialista No capitalista Levando em consideração aí Que o capitalismo O lado capitalista Era muito mais desenvolvido Que o socialista Então O lado aí da Alemanha Ocidental Queria proteger a sua região Da invasão aí Vamos dizer dessa forma, né Do socialismo Da interferência socialista A Alemanha Oriental Ela ficou aí Com o socialismo E a Alemanha Ocidental Capitalista, tá E a questão Depois da leitura aí Do textinho A opção correta aqui É a letra B Tá bom, ó A separação política Do território alemão Foi um desdobramento Da Segunda Guerra Mundial Que criou duas zonas De influência No território europeu Uma de domínio soviético Englobava a República Democrática Da Alemanha, né O domínio soviético aí Ficou sobre o lado oriental É liderado pelo Reino Unido Deixa eu ver aí França e Estados Unidos Da parte da República Federal Que foi aí o Ocidente Lá do capitalista Então aqui, ó A resposta correta Era B B de bola, tá Professora Oi, meu amor Oi Pessoal Bora fazer isso logo Calma aí Deixa eu ver se tá vendo Vocês não vão se Não vão tomar A aula não, né Dá pra ver? Não sei se dá pra ver Eu acho que eu fiz Muito pequeno, droga Mas eu acho que não dá Não dá pra ver, não? Ah, droga Não dá pra ver, é isso? É, ali Hum, peraí Eu tô apresentando Deixa eu voltar pra cá Tá, deixa eu gravar Deixa eu deitar a câmera Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Peraí que eu tô vendo só Falta Era, sentimos só falta Só que eu não consigo escrever Aí tem até um coraçãozinho Adorei O ruim que eu escrevo que nem um demente Essa é a pior parte Ah, eu também tô com a falta de vocês Tá bom de vocês aparecerem, gente Que saudade, né? Pelo menos eu vejo o Rian Vejo o Alex Ana Carolina Tá todo mundo aqui, ó Uhul Deixa eu aparecer aí Que Emily Que Emily e Billy Deixa eu aparecer Os meninos também, né? Hum, velho, Emily Eu já tentaria A gente decidiu fazer isso Porque, sei lá Era dia dos professores Aí a gente Tô achando isso Nossa Que Emily Eu não consegui ler ainda, não Então vai ter que botar É meio ruim pra ler Pra ler, né? É uma raiva Eu escrevi pequeno Eu escrevi pequeno Muito 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 liso Eu fiz tipo um morrinho Foi de embaixo até lá em cima Na coisa Muito, muito coisa É, eu só li o muito Só tô conseguindo ver o muito Você é muito especial Ah, que lindo Top, top Que isso, que isso aí, ó Ó, vou fazer a chantagem A chantagem Tô muito especial Pode tratar de aparecer Pra poder ver vocês Era pra ser 8h30 Por isso o Gilberto tinha falado Vai ser 8h30 Nossa, que acabou estourando o tempo Poxa, gente Ó, uma saudade imensa de vocês Muito obrigada pelo carinho E quero agradecer Aproveitar pra agradecer A participação de vocês Vocês estão aí Vira e mexe Um dar o pitaco Fala alguma coisa E a gente troca informações Isso é muito legal E Carlos Gabriel Gente É, pô Até Carlos Isso aí Tá vendo, pessoal? E tem que aparecer Porque eu fico morrendo de saudade também Sabia? Porque a gente faz muita falta A gente ter esse contato, né? Mesmo que a gente se aborreça na aula E tenha aquela confusão A gente achar chato, cansativo Mas faz outro sentido Quando a gente se vê Ô, Gabi Você podia aparecer também Pra eu ver seu cabelo Porque eu tô curiosa Ele tava pronto Doida pra ver se cresceu Eu acho que a Gabriela A gente tava esperando Que fosse todo mundo Que tinha abrido a câmera Só que eu acho que foi o quê? Cadê todo mundo? Cadê a sua parte generalizada? Eu, hein? Brincadeira, hein? Adorei o carinho de vocês Vocês são maravilhosos Ainda não Ah, tá Pensei que a gente já está se falando Com o Perú E perguntando alguma coisa Não, é a minha avó Que tá falando comigo Ah, que a gente tá falando aqui Ih, Caetano Tá cortando Alguém falando junto Fala Eu vou ligar a câmera aqui Mas não sei se você vai conseguir me ver Vamos ver Aê 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 Não, é que da última vez que ele ligou Saiu uma luz divina de trás dele Verdade Faz igual Faz igual o aluno que eu tenho Que fica num lugar tão escuro Que eu só vejo só sombra Oi, Davi Bom dia, amor Eu vejo só sombra Olha Racismo Ah, gente Vocês têm que aparecer, gente Porque foi uma dificuldade terrível Assim De ter esse contato com vocês Vocês são maravilhosos Muito bem Eu tive que fazer Ô, Paula Eu tive que fazer uma empilhação Oi Eu tive que fazer uma empilhação Eu tive que fazer uma empilhação de almofadas Pra poder ficar ali em pézinho, pertinho Ana, Ana A gente ia te ver Eu lembro a faculdade da Carolina Carolina Vocês têm que aparecer, gente Porque eu tenho Valeu, galera Valeu, galera Valeu Valeu, valeu Boa, tela cheia aí Valeu E parabéns aí Professora Amiga, né Guerreira A gente vai ter Do seu trabalho, né A galera que nem aparece A galera realmente virtual Né Mas Que nesse momento aí De compartilhar O carinho e o amor Que eles têm por você Né Por todos os professores Eles estão aí Botando a cara Literalmente Né Parabéns, professores Isso aí é tudo Médio Obrigada, gente Você tem aí Um ótimo dia Do seu trabalho E que siga aí a sua missão Né Missão dada por Deus Aí que é Compartilhar os conhecimentos Obrigado, galera Obrigado, Tietchan Isso vai pra você também Obrigado pela dedicação Ai, que lindo Obrigado por ter tido você Você se entende, na moral Ah, que só uma graça Muito obrigada pelo carinho de vocês Tira foto aí com todo mundo aí, galera Aí Vai, vai, vai Você vai bater um print Você vai bater um print daí Calma aí, então Calma aí Lá no quarto Pegar meu celular Vai ser a foto de turma Essa aqui vai ser a foto de turma Já que a gente não vai tirar no colégio Vai ser assim É, tá ligado Tirou, Tietchan Calma aí Tá É tão triste pensar que o ano já tá acabando Não vou poder mais Sou, sou Valeu, galera Valeu Valeu Eu vou lá no quarto Vim dar aula aqui no outro quarto Mas eu falei o seguinte Na nossa última aula Eu pego, eu faço uma selfie Com vocês Vai dar, vai dar Vou lá Daqui agora não vai dar Mas escuta, Tietchan Não tô vendo nada mesmo não, Tietchan É só uma luz vindo aí atrás É, Tietchan é divino Tietchan é divino Ele coloca tudo Nãoõe nada Tietchan é divino Tietchan é divino Tietchan é divino A gente, aí repetindo a câmera Aí eu tenho que fazer Você tem que botar Talvez Kaetano Talvez A gente tem que marcar de se encontrar Porque quando eu olho Ele fala Tá bom Falando Fala Ah, muito obrigada. É verdade, a gente até esqueceu de... Só não é porque a gente não está mais tão próximo, né? Estamos próximos, mas não estamos engraçados, né? A gente agora está todo mundo dentro, um da casa do outro, mas com uma distância absurda, né? Chega a ser uma coisa muito diferente, né? Mas a gente em breve vai se encontrar de novo para poder matar a saudade de estar perto, porque por mais que se fala, não é a mesma coisa. É impressionante. Meus amores, muito obrigada pelo carinho. Vocês são sempre muito carinhosos comigo. Sempre foram, né? Vocês são diferentes. Verdade. Por isso que eu botei a blusa para lá. Está vendo? Doar até... Verdade, verdade. Ela fica lá, tadinha, caidinha lá embaixo, mas está... É, de Aragão Santos, hein? Caramba. Eu, infelizmente, peguei qualquer camisa, porque as camisas do Aragão Santos já estão pequenas em... Eu acho. Já estão tudo cobradinhas, só de pronto ir para a escola, né, Rian? Em algum lugar. Verdade. Essa dali, eu só coloco por honra mesmo. Hum, é mole. De moral. Vamos lá, meus amores. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelo carinho, tá? E também feliz das crianças. Eu não fiz nenhuma homenagem, mas eu vou então planejar alguma coisa também. A nossa homenagem foi a aula. Pronto, acabou. Ótimo. A aula é ótima. Vamos embora, que a gente pode fechar a nossa correção. Muito obrigada, tá? Só assim, é pouco agradecimento, carinho de vocês. Porque eu me sinto, assim, realmente, toda vez que eu vou dar aula para vocês, com aquela sensação boa, né, de carinho. Com a participação de vocês. O que eu não participo, a Bé, a Salex fala sempre. Que a Emile sempre que dá, lá abre a câmera, né, também. Que me ajuda muito, muito. Porque, olha, vocês talvez não acreditem. Mas só de olhar alguém, já me dá uma ajuda incrível. Porque não é só o aluno que tem vergonha de ligar a câmera e aparecer, tá? Porque às vezes a gente pensa, ah, o professor já está acostumado. Não. Eu morro de vergonha também. Para mim não é fácil, né? E é como eu falei para vocês, quando eu vejo o negócio de gravar, eu tenho um negócio com gravar, eu não sei por quê. Acho que é algum trauma de algum momento. Então, assim, é muito difícil para o professor também, né? Não é uma coisa natural, né? Ah, porque é professor. Não. É muito difícil. Então, quando eu vejo alguém, me ajuda pra caramba. Então, quando a Emile abre a câmera dela, quando a Alex aparece, né? Quando o Rian fala, participando a beça da aula. Pô, isso é uma ajuda e tanto. Vocês nem imaginam o bem que me faz toda aula eu poder contar, com a participação de vocês, escutar a voz. Simplesmente quando eu falo assim, bom dia, eu escuto um bom dia no microfone. Pô, é outra coisa. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E é claro, né? Eu sei que muitos também não têm como ligar a câmera. Porque tem gente que ainda assiste a aula, né? Tem que assistir a aula com aquele PC, né? Eu até tenho uma aqui em casa que não tem a câmera, né? Às vezes o microfone está ruim. Quer dizer, cada um deve que se virar do jeito que pode para, de alguma forma, estar assistindo a aula, né? Então, só o fato de estar aqui na aula, para mim é muito bom, né? É muito bom ver que está todo mundo ainda num jeitinho e pega o celular da ti, pega o celular da mãe, se que sacrifique do irmão e está aqui na aula, né? Eu me sinto muito acarinhada com isso, com a participação de vocês, com a presença aqui. Então, eu só tenho a agradecer o carinho de todos, né? A turma maravilhosa que vocês são. Tanto a 81 e a 82, que hoje, né? Estão juntos fazendo aí a 91. Me dou, assim, super bem com todos. São, assim, incríveis, né? No ano passado, vocês foram... A gente acaba lembrando mais do ano passado que esse ano a gente pouco conseguiu ter o contato, infelizmente, por conta da pandemia. Mas sempre foram uma turma muito carinhosa. As duas turmas que agora se tornaram uma só. Se tornaram uma só, assim, foi perfeito. Porque as turmas são muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, bem parecidas nessa questão do carinho com o professor, tá? Então, ó, vamos voltar lá a nossa correção. Obrigada pela homenagem. Na outra aula, a gente tira uma foto, porque aí eu vou pegar meu celular lá correndo e a gente bate, tá bom? No ano passado, eu lembro até o que eu comi. Tá bom. Esse ano, nem sei mais. Nem sei que dia eu tô. Nem eu. Não sei quando eu vou voltar. Faz tempo. Ah, amor. Nem sei quantos anos eu tenho. Ah, meu Deus do céu. É uma vida. Figuras. Ó, vamos lá, meus queridos. Aí é número dois. Então, a gente viu que a resposta correta é a letra B, tá? Passam aí a correção. Ih, Tomás, que o tio já tem lembrado de botar a nossa foto lá em alguma coisinha para não se perder. Vamos mandar depois. Daqui a pouco, tá a cara de todo mundo na escola. Olha, entendi. Daqui a pouco, tá a cara de todo mundo no Facebook da escola. Eu tô imaginando o seguinte. Ele tendo tirado o print de todo mundo ali, da câmera de todo mundo. Ah, vai lá. Vai lá no Photoshop, coloca só a cabeça de todo mundo na foto. Pronto, acabou. Vai lá, todo mundo na foto. Mas imagina a trabalheira. Meu Deus. Mas daqui a pouco, vou bater a nossa. Ó, vamos agora para a página 289, né? Que foi essa daqui de completar, de poder fechar. E depois eu vou pedir para vocês completarem essa daqui do ladinho, que eu não passei para a semana, mas ela é super bacana. Eu queria depois que vocês colocassem aí as respostas. Então, olha só. A 289 é aquela questão da novinha, né? Nós temos as informações, Guerra Fria, Corrida Barmentista, Sistema Capitalista, Revolução Chinesa, Sistema Socialista e Revolução Cubana. E aí, nós iremos completar essas informações aqui embaixo. Daqui mais um pouquinho, eu vou falar um pouco mais sobre a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, tá? E foram duas revoluções aí, aonde a China teve a interferência da União Soviética para a implantação do comunismo, e a Revolução Cubana foi aí, ocorreu por conta da luta contra, né, o ditador, o Fugêncio Batista, que permitia a influência dos Estados Unidos em Cuba, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, ó, vamos lá? Aí, aqui tá assim, ó. Os Estados Unidos seguiam o sistema capitalista baseado na busca pela acumulação de capital, na propriedade privada e no consumismo. A próxima frase aí, a Guerra Fria foi um conflito ideológico com início após a Segunda Guerra Mundial, que envolveu disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mao Tse Tung liderou a Revolução Chinesa e, em 1949, implantou o regime socialista na China, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Revolução Chinesa. A União Soviética seguiu o sistema socialista baseado na posse coletiva dos meios de produção e no fim das desigualdades sociais. Lembrando, completem aí bonitinho, tá? Aqui nós estamos vendo uma imagem do Muro de Berlim. Vou subir aqui um pouquinho, hein? Em 1959, os rebeldes da Revolução Cubana repuseram o ditador Fugêncio Batista e implantaram o regime socialista em Cuba. Também depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Revolução Cubana. E aqui vocês estão vendo uma imagem aí, né, do que restou do Muro de Berlim, que agora acaba servindo, vamos dizer dessa forma, né, como monumento histórico, né? E essa foto, essa imagem é de 2018. Quer dizer, bem recente, né? Muito bacana. Eu acho que até é considerado é coisa pública do mundo, alguma coisa assim, eu esqueci como falam. Né? É. Patrimônio. Isso, né, o patrimônio, e vão dizer um patrimônio histórico, né, daquela, da Alemanha. Gente, eu tava... Acho que é patrimônio histórico do mundo mesmo. Do mundo, né? Eu acho que até comentei isso com vocês. Eu vejo as fotos, vejo as imagens, falo sobre o Muro de Berlim, e fico apavorada. Porque quando eu era criança, né, pequena, 89, deixa eu ver quantos anos eu tava, não sei se era 9, 10 anos, né, eu vi essa imagem, né, das pessoas em cima do Muro de Berlim, derrubando, né, o muro, pessoas levando pra casa um pedaço desse muro que acabou, como a gente acabou de falar aí, né, acabou se tornando um símbolo da Guerra Fria, né? E a destruição dele também foi um marco, né, foi um marco aí do final da Guerra Fria, tá? Então, ó, botem, anotem direitinho as respostas aí do certinho. Então, ó, vou até repassar aqui pra quem não anotou ou não verificou aí verificar, ó, Sistema Capitalista, Guerra Fria, Revolução Chinesa, Sistema Socialista e Revolução Cubana, tá? Foi aí? Ó, não esqueça, hein, pra gente voltar lá na nossa outra aula, eu vou bater uma foto nossa, hein, pelo amor de Deus. Oi, sim ou não? Vocês. Oi? Aí, eu vou ainda falar sobre isso, tá, um pouco mais, que é a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, mas já que nós já estamos aqui no livro mesmo, eu vou pedir pra vocês anotarem essa página, ó, é a página 288, tá? Eu achei bem interessante, então por isso que eu quero que vocês anotem aí. A 288 tá assim, observe as frases a seguir e reflita sobre possíveis perguntas que você pode elaborar para cada frase e representar a resposta correta. Escreva as perguntas nas linhas correspondentes. Então, tá assim, ó, a primeira pergunta aí tá da seguinte maneira, em 1949, o partido de Mao Tse Tung tomou o poder, conquistando a cidade de Pequim e retirando, né, o Kiyomi Tung do governo. Então, essa aqui, ó, a gente pode elaborar se a gente pergunta como ocorreu a Revolução Socialista na China, né? Essa pergunta, ela pode ser aí feita, né, de acordo com essa resposta. Depois, quando eu falar mais a respeito disso aqui, tá, vou até aumentar a criança para poder ajudar vocês, vocês vão entender melhor sobre a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Mas, como nós já estamos aqui nessa página, é por isso que eu vou já aproveitar, tá? Essa letra A é referente a essa resposta aqui de baixo, tá bom? Então, cuidar para não confundir aí. E a B é o seguinte, ó, eliminar a burocratização do Estado, evitar o retorno do capitalismo, investir no desenvolvimento desenvolvimento das artes e tecnologias, além disso, foi proposta uma valorização dos ideais proletários. Então, ó, quais eram as propostas da Revolução Cultural na China, tá? Anotem aí, que depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. que letra é essa? Essa é a B. Então, ó, a resposta, a pergunta A é referente a essa resposta que está embaixo. A pergunta B é referente a resposta que está embaixo dela, tá? Só deixa logo anotado que aí, quando a gente for falar mais a respeito, a gente não vai precisar voltar no livro digital e aí a gente vai, né, vocês vão acabar entendendo aí. Mas já prepara logo aí para depois a gente só já entrar direto no assunto. Então, anotem aí as perguntas, por favor. Lembrando que a gente está vendo aí a página 288. foi aí? Foi, meus amores. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Agora é a C, tá? A C e a D. Então, ó, Cuba viveu uma ditadura liderada pelo presidente Fugêncio Batista, regime aliado aos interesses estadunidenses. Aí a pergunta que ficaria bacana que cabe com essa resposta, como era o governo cubano antes da Revolução de 1959? E a D, que no caso aí é a resposta que eu vou ler. Eu não peguei a C, não. Entendi? Eu não peguei a C, não. Aqui, tá aparecendo, tá vendo? Deixa eu aumentar, fica até muito pequeno, a C. A resposta embaixo é da pergunta de cima, tá? Então, ó, assim, sim. Bem, bem, bem. E a D de dado, que a resposta tá embaixo, tá assim, ó. A Revolução Cubana contou com a participação de guerrilheiros, grupos populares treinados na tática de guerrilha, que lutaram contra as forças do governo de Batista e tomaram o poder. Aí a pergunta, aquilo que ficaria bacana, que combinaria com essa resposta, é como a Revolução ocorreu em Cuba. Então, vocês estão vendo? Professora. E a D, oi. Mas guerrilheiro não é cidadão com arma? Isso. Como eles eram treinados com tática e essas paradas aí todas? Isso aí. Alguns, né, faziam até parte do exército de Cuba. o que favoreceu aí o treino dos outros também. Além também deles já serem um movimento aí fechado contra, né, então eles já tentavam aí se preparar contra o ditador Fugêncio Batista. Professora, olha que bom, esse vídeo também fala um pouco sobre guerrilheiros. Ah, é? Ele citou um pouco ali os guerrilheiros. Eu tô ficando curiosa. Ele explicou o que é guerrilheiros. Ele explicou um pouco o que é guerrilheiro. Eu entendi. Guerrilheiro é tipo uma pequena guerra que ocorre num país, só que esse país não quer que chame tanta atenção assim. Aí eles botam, aí tipo, acaba tendo civis com armas. Mas pra não chamar tanta atenção nem gastar tanto recurso assim do país. Então, tem uma explicação. Isso aí também faz parte do nosso entendimento. tal, maneiro. Foi aí copiado a pergunta C e D? Falta D. Não tá aparecendo não pra vocês? Não, não. Tá aparecendo. Eu tô falando que tá faltando eu terminar de copiar. Ah, tá. Aí só vai faltar a E, pra gente poder fechar. E aí, na nossa próxima aula, eu venho aí falando um pouco mais da evolução chinesa e cubana e venho também apresentando pra vocês o descomplido. clica sobre o assunto. Então, vamos lá. E a letra E, a resposta é o seguinte. O governo de Fidel Castro se aliou à União Soviética em represária ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. A pergunta, como o governo de Fidel Castro se posicionou em relação às áreas de influência durante a Guerra Fria? Lembrando aí, que na nossa próxima aula a gente vai falar mais o respeito. Pra vocês aí não ficarem perdidos com relação à Revolução Chinesa e a Cubana, tá? A gente vem na próxima aula. É só pra gente poder fechar logo, já bota logo essas corpões, pra gente não precisar depois mexer no livro novamente. como a gente já tava com ele aberta, a gente já encerra. Foi? Tudo bem? Calma, eu tô terminando de copiar. Ah, não esquece não, hein, quando a gente voltar eu vou bater nossa foto, hein? Eu já vou estar com o meu celular perto. Ô, professora, agora eu tô pensando, será mesmo que a gente não vai ter foto ou vai? De coisa? Como assim? De turma. Ah, essa turma aqui foi a turma de 2020, papapá. Ah, sei lá, eu acho que deve planejar alguma coisa, né? Será que não? Acho que, sei lá. Ah, a escola deve pensar em alguma coisa aí pra ver. Senão vai ser essa foto aqui mesmo, provavelmente. Tá lá todo mundo só com as cabecinhas lá flutuando. Seria uma coisa histórica, né? A turma de 2020, a turma que enfrentou o Covid. Esta turma foi lendária pro poder. Porque só vai cabeça dos... Mas vai ser isso aí mesmo que vai acontecer, tá bom?